A presidenta Dilma Rousseff lembrou que o governo está adotando uma série de medidas para manter o crescimento do país. Ela anunciou que o governo deve propor mudanças no Super Simples, que unifica impostos e tem uma tributação diferenciada. Nós estamos pretendendo, por exemplo, encaminhar uma modificação na lei do Super Simples para impedir o abismo, o chamado abismo tributário. O empreendedor ou a empreendedora, geralmente a empreendedora, porque muitos são dirigidos por mulheres, está ali crescendo. A pessoa está ali se esforçando e crescendo. Aí ela sai do regime do Super Simples e cai no do lucro presumido. Aí tem um impacto imenso. Então, o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando em construir uma rampa. Uma rampa pela qual ele pode crescer e crescer de tal forma que ele vai incorporando o crescimento sem ter de perder muito. Por que eu estou falando dessa lei? Porque o maior nível de emprego no Brasil hoje é dado pelas pequenas e microempresas. Daí a importância do que eu estou dizendo.